Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Deixa eu me subir aqui, cara, que eu tô muito baixinho, assim parece que eu sou um anão. Agora deu uma equilibrada, eu vou comentar aqui no modo fusqueta, tá? No modo mais bêbado que sóbrio, mas é sabadou e sai uma informação importante, informação que a gente já tinha, mas não pode soltar em primeira mão, porque a gente quer preservar o Atlético, mas a informação acabou vazando e a gente vem aqui comentar, a gente vem aqui analisar em relação a Agustin Canóbio, que existia uma expectativa de Agustin Canóbio ficar fora do time do Atlético por 10 ou até mesmo 15 dias, mas Agustin Canóbio fez um tratamento intensivo, o técnico fez questão que Agustin Canóbio estivesse no jogo contra o Palmeiras e Agustin Canóbio vai para a Arena Barueri ajudar o Atlético em um dos jogos mais difíceis desse Campeonato Brasileiro, em um dos jogos mais disputados desse Campeonato Brasileiro, com o pronto contra o Palmeiras, que a gente sabe que em algum momento vai se colocar entre os principais times do Campeonato. Palmeiras é aquilo, vai começando devagar, 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 quando você vê, já é líder da competição e um time que vai tirar ponto de basicamente todo mundo, então a gente vai para a Arena Barueri tentar competir contra o Palmeiras em um primeiro momento e logo depois, quem sabe, se for possível, tentar derrotar a equipe do Palmeiras, que aí sim vai ser um dos grandes feitos do Atlético nesse início de Campeonato, o Atlético que já ganhou da equipe do Internacional, que também é considerada uma das principais favoritas nesse momento para o título brasileiro, se tem um campeonato que o Atlético tem que se mostrar forte, é contra as principais equipes do Brasileirão, é contra as equipes que naturalmente vão brigar na parte de cima, Palmeiras e Internacional, então que a gente vá para cima do Palmeiras da mesma forma que foi para cima do Inter, mesmo jogo sendo fora de casa e para essa missão extremamente difícil, a gente vai poder contar com um dos nossos principais jogadores, Agustin Kanovi, que depois de algumas entradas fortes ali no jogo contra o Vasco, acabou sentindo tanto o tornozelo quanto o joelho, a semana que o Atlético acaba mandando um time alternativo para enfrentar o Raio Zuliano, foi muito importante nesse processo de recuperação em relação ao Agustin Kanovi e a outros jogadores titulares que vão descansados para esse confronto contra o Palmeiras, lembrando que o Palmeiras usou o seu time titular no confronto da Libertadores contra o Liverpool do Uruguai, e agora o Atlético vai poder ter seu sistema ofensivo completo, existia uma dúvida se jogaria com o Esquivel como ponta, se jogaria com o Julimar, mas no final das contas o Kanovi se recuperou a tempo e agora o técnico Kuka pode montar um time com o Bento no gol, com o Godoy na lateral direita, aquele time bem tradicional do Atlético que a gente sabe, e com o Agustin Kanovi ali pela ponta esquerda. Vamos falar sobre o impacto do Kanovi, vamos falar sobre como o Kanovi pode nos ajudar junto a esse time titular do Atlético e quanto o Atlético ganha com essa adição ao time titular de um dos jogadores que vive o melhor momento vestindo a camisa do Atlético, um dos jogadores que vive uma fase realmente especial. Na hora de fazer gols, na hora de dar assistências, na hora de criar chances, o Kanovi vem sendo relevante em todos esses processos ofensivos junto ao time do Atlético. Então, a gente sabe que o Atlético deve ter Kueide pelo lado direito, Zappéi centralizado, Pablo mais da frente, Kanovi pelo lado esquerdo, só que é muito difícil hoje você definir uma posição para Agustin Kanovi. Agustin Kanovi é talvez o jogador do sistema ofensivo do Atlético que tenha mais liberdade para atuar em mais zonas do campo, talvez Agustin Kanovi seja o jogador com mais liberdade para entender aonde o jogo está precisando dele e ele vem fazendo isso com muita qualidade. Se o jogo se concentra pelo lado esquerdo, o Kanovi sai da posição dele, vira um ponto esquiano. Se o jogo se concentra pelo lado direito, o Kanovi vai lá para o lado direito ajudar. Se o jogo se concentra na zona central, o Kanovi é muito importante, principalmente ali nas interações do Bruno Zappéi e Agustin Kanovi, que eu acho que é o jogador que o Kanovi vem interagindo melhor, vem associando melhor. Então dá para dizer que é um Kanovi 3 em 1, ou às vezes até 4 em 1. Quando precisa ser ponta esquerda sabe, quando precisa ser armador sabe, quando precisa ser ponta direita sabe, e até mesmo na hora de eu assumir uma posição no comando de ataque também sabe. Por isso que o Agustin Kanovi vem sendo tão importante. Mas eu quero chamar atenção para o Agustin Kanovi jogando mais numa faixa central. E é a partir dessa faixa central que dá para sentir o Agustin Kanovi mais confortável. Por quê? Está mais perto do gol, está mais perto dos outros companheiros para associar, para criar jogadas coletivas. E é a partir desse momento que o Kuka tira o Agustin Kanovi desse ponta de amplitude, desse ponta muito aberto, e traz o Kanovi para uma faixa onde ele consegue criar mais jogadas, finalizar mais as jogadas, está mais perto do gol. Porque o Kanovi entrega o seu melhor momento com a camisa do Atlético, entregando gols, entregando assistências, entregando um impacto muito grande. O time do Atlético é um com o Kanovi e é um completamente diferente, sem Agustin Kanovi, que é um jogador que vem influenciando muito a maneira do Atlético atacar, tanto o espaço curto quanto o espaço longo, mas tudo se baseia em um Kanovi atacando profundidade, tudo se baseia em um Kanovi atacando espaço. Em espaço curto, Kanovi tem muita facilidade para ocupar o espaço entre defesa e goleiro, a famosa profundidade. É um jogador que cria um inferno muito grande na cabeça dos zagueiros, porque se movimenta muito, porque tem muita velocidade, porque tem muita aceleração. Em espaço curto, Agustin Kanovi também vem sendo muito importante. Eu acho que isso mostra muita evolução do jogador uruguaio com a camisa do Atlético. Não é um jogador condicionado a só um cenário. É um jogador que se adapta, que tem capacidade de influenciar mais de um cenário. É um jogador que tem capacidade de influenciar de formas diferentes. Então, a possibilidade de utilizar o Kanovi contra o Palmeiras deixa o Atlético um time mais forte em um jogo que eu tenho certeza que o técnico Kuka quer ter força máxima, porque é um jogo que o Atlético pode demonstrar sua força, é um jogo que o Atlético pode demonstrar sua capacidade competitiva, é um jogo que o Atlético pode demonstrar sua capacidade de se impor contra um adversário tão forte quanto ao Palmeiras. Bruno Zappelli vai ser muito importante, Fernandinho vai ser muito importante, o Pablo vai ser muito importante, mas eu acho que o Atlético não poderia para esse jogo sem um dos protagonistas da temporada, que é Agustin Kanovi, que vai se movimentar, vai impressionar, vai fazer o jogo dele sempre muito intenso, sempre muito louco. E o Atlético tem ali as suas principais peças para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, tem suas principais peças para enfrentar um dos principais adversários da competição. Acredito que o Kanovi vai ter ali um papel muito importante se movimentando, ainda mais pelo fato do Palmeiras não ter o Murilo, que é o zagueiro de mais mobilidade. Luan e Gustavo Gomes, zagueiros mais experientes, zagueiros mais fixos, que a movimentação do Kanovi pode incomodar muito uma das principais áreas do futebol brasileiro. E é isso que o Atlético precisa. Kanovi saindo do lado, vindo para dentro, se movimentando, fazendo o time do Palmeiras criar situações de desconforto. Ou o Atlético criar situações de desconforto para o time do Palmeiras, mas o nosso Diaboluro oferece isso. Muita movimentação, muita dinâmica na frente, muita intensidade na frente. E o Atlético vai, podemos dizer assim, com força máxima. Não tem o Thiago Helena ainda, mas acho que o Gamarra substitui bem. Então vai com força máxima para substituir ou para se impor contra um dos principais times do campeonato brasileiro, que é a equipe do Palmeiras. Estou ainda mais animado com a presença do Kanovi e estou ainda mais animado para continuar bebendo. Então a gente vai entregar esse vídeo, daqui a pouco a gente volta para o bar. Tamo junto a nós, rapaziada. Se lembra que amanhã a gente já vai fazer a live no Interói, aí vai ser o Thiago corretinho, aí vai ser o Thiago disciplinado. Mas hoje vamos terminar de aproveitar Minas Gerais.